Estou dando uma olhada que o pessoal escreve em rede social aqui. Você já abriu aí, vai lá. A TV, e agora a internet, proporcionam entretenimento, informação e volta e meia momentos constrangedores que ficam gravados na memória do público. Aquelas situações embaraçosas, desconfortáveis ou inusitadas que inevitavelmente viram memes. Ou vão parar aqui no canal Mundo Bizarro. Ou quem sabe as duas coisas. Quem se lembra, por exemplo, do dia em que a apresentadora Keila Lima foi se despedir da Rede TV em seu último dia de trabalho e gerou um baita climão. Bem, pra quem não entende o contexto dessa atitude, Keila apresentava o programa com Daniela Albuquerque, que é simplesmente casada com um dos donos da emissora. Ela não tinha experiência em programas de TV e foi alçada à apresentadora rapidamente. Keila, experiente, meio que ajudou Daniela a ser uma apresentadora. Só que a emissora do marido de Daniela não deixou Keila se despedir em seu último dia de trabalho. Mas a apresentadora passou por cima da decisão da diretoria, tirou o ponto do ouvido e se despediu numa das cenas mais constrangedoras da TV brasileira. Franklin, deixa eu pedir licença pra você que eu preciso me despedir, Dani. Em sete anos a gente faz tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Ter a oportunidade de ter ensinado você, quando a Mônica me desinuiu, eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui e eu aprendi também. Hoje eu tô muito melhor. Hoje eu tô muito melhor. Eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito e eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil pra ensinar alguém. No entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você é um sucesso. E você teve uma grande oportunidade de agradecer a Mônica, né, de abrir as portas pra você. Meu desejo é que você faça mais sucesso ainda aqui no Manhã Maior, que seja uma bênção. Quero deixar um beijo enorme pra toda a produção, que sempre tratou a gente com tanto carinho, que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Obrigada, tenho orgulho. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito, sim. E eu tenho orgulho de saber que vocês... A gente TV é uma amizora que tem muita tecnologia, né, as pessoas acham que são muito felizes. A gente tem uma estrutura enorme, eu sou muito feliz também de trabalhar aqui na gente TV. Acho que as pessoas também são muito felizes. E por isso, a gente vai chamar o intervalo... Deixa eu acabar de falar meu tchau, peraí. Ah, ótimo. E daí eu quero deixar um beijo pra vocês, a produção, que eu amo muito. Por falar em Sina Constrangedor, o Masterchef, que é um programa culinário, também teve um momento desses. E nem é das broncas que os chefes dão, não. Dessa vez foi um episódio inteiro constrangedor. Bom, o Masterchef profissional de 2016 foi marcado por um tema social importante, que é o machismo. Desde a campeã do programa, foi subjulgado o tempo inteiro pelos participantes homens. Pois é, aí pra tirar a história limpo e meio que dar uma lição de moral nos participantes, a produção resolveu fazer um episódio extra, chamado A Reunião. Que era uma desculpa pra lavar roupa suja e meio que fazer com que os participantes homens pedissem desculpa pela atitude na competição. Só que o tiro saiu pela culatra totalmente. Nenhum participante envolvido nas polêmicas se dobrou. E mais do que isso, as próprias garotas que teriam supostamente sido vítimas do machismo negaram tudo, falando que não teve nada demais no programa. E agora você tá defendendo todos os homens que por algum motivo cometeram algum deslizio. Eu não senti o preconceito aqui dentro. Pra mim tá tão surpreendente essa sua posição. Eu senti o preconceito na minha vida fora da cozinha. No programa eu não sofri machismo. Desde a campeã e a mais envolvida na confusão, também entendeu tudo como normal. E até hoje ninguém entende como esse episódio foi ao ar. Você sentiu menosprezada? Você sentiu uma concorrente menor pelos seus companheiros? Não, de modo nenhum. Acho que cada um pode ter sua opinião, pode achar aquilo que deve. O programa de humor sempre flerta com os limites das pessoas. Em 2014, o pânico na Band conseguiu irritar profundamente uma convidada do quadro O Poderoso Entrevista. A convidada em questão era Tati Neves, uma modelo que ficou muito conhecida na época por conta de um vídeo que ela fez em um quarto com o cantor canadense Justin Bieber. Ela afirmava que teve uma noite com o Astro Internacional. Havia boatos na época de que ela poderia ser uma garota que, digamos, vende o próprio corpo, se é que me entende. Bem, sabendo disso, olha só a pergunta que o Poderoso fez pra ela. Tô te falando, amor, que foi sábado. Todo mundo lembra a forma como o comediante Marcius Mellin foi demitido da Globo. Pois é, depois disso ele se tornou uma espécie de persona não grata da emissora. E bem, o nome dele meio que nunca mais foi citado por lá. Mas, recentemente, ele voltou a ser citado. Sem querer, mas foi. Por falar em demitido da Globo, o jornalista William Wack, quando ainda estava na emissora, trocou farpas com a também jornalista Cris Dias, durante o Jornal da Globo. E deixou o ar mais pesado no ambiente. Foi tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas pra que elas não fossem pra premiação. Quem sabe a gente volta com a premiação e ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite, boa noite a tantos. Agora, finalmente, ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos, vamos falar de vôlei. ...tá classificada, né, pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos, né? Por falar em jornalista não se bicando, recentemente tivemos a cena entre Rodrigo Boccard e Glória Vanicke no Jornal de São Paulo, onde a impaciência e a pressa pesaram sob o profissionalismo. Tristeza, obrigado, viu? E boa sorte na medida do possível pra todos aí. Glória, algum destaque aí tão importante? Eu tô dando uma olhada que o pessoal escreve em rede social aqui. Ah, você já abriu aí, vai lá. Não, mas o que que tem aí de destaque tão grave interditando? Não, aí a gente tem alguns acidentes, acidente de rodovia, mas segue aí, segue aí com as redes sociais. Nada que provoque tanto, que atrapalhe tanto a vida das pessoas. Atrapalha sim, atrapalha no trânsito. Onde tem então? Que rodovia? Tem rodovia Raposo Tavares, tem destaques aqui nas redes sociais, mas segue aí, segue aí, com que você abriu, vai acabar o jornal. Poxa, não, eu vou lendo aqui, ó. Só tô lendo, você vai falando, não tem problema. Ó, o Roberto falando do semáforo na corifia de Azevedo Marques. Lixo. Tocou a música. É. Já já a gente segue no Bom Dia Brasil, que tem mais. Vou dar pra você rever tudo no Globoplay. Bom Dia São Paulo terminando aqui. Valeu, Glória. Valeu, Glória. Não acabou não, tem mais de uma hora e meia. Outro climão em um programa ao vivo rolou quando a Kefra foi convidada para o encontro com Fátima Bernardes e resolveu rebater as falas de um rapaz da plateia. Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento... Não, em nenhum momento eu estou tentando explicar o feminismo. Agora você está venturrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Wallace, 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 entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente sabe... Não, em nenhum momento eu estou ensinando. Em nenhum momento eu estou ensinando. E anos depois, Kefra até revelou ter se arrependido da forma como falou. Agora quem também deve ter se arrependido de ter ido a um programa ao vivo é a Mara Maravilha, quando foi convidada por Clodovil. O apresentador fez uma pergunta extremamente pessoal à cantora. Detalhe, sobre uma conversa que tiveram em off. Mara negou a fala dele e ficou nitidamente sem graça. E eu me sinto muito bem mesmo. Agora me conta uma coisa. Eu perguntei isso tudo em Salvador, porque você foi violentada em Salvador, não foi? Não. É, isso é lenda. Mas foi você mesma que me contou? Não, eu violentada? É. Imagina, é um equívoco aí na sua memória. Não, você me contou a história da universidade, os alunos da universidade que violentaram você no parque da universidade. Que isso? Que imaginação é? Eu nunca fui nem na universidade, estou pensando em fazer jornalismo agora. Oxe, homem. Não, você está ficando maluca, menina. Não, você está doido. Será que eu? Não, senhora, você que me contou, todo mundo sabe que eu tenho memória. Eu respondi no 8800. Eu estou dizendo isso? Eu vou fazer agora. É isso, galera. Deixe o like para apoiar nosso trabalho. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço. Obrigado.